Independente de que a nossa posição é a vencedora ou não, mas a democracia interna do partido é uma característica da sua história. O companheiro Maurício tem uma dessas condições e tem essa história. Então, o que nós entendemos é que poderemos fazer um trabalho junto à militância no sentido desse convencimento, de maneira a poder levar o companheiro Maurício à vitória das prévias, e aí sim, abrir um caminho para uma vitória do PT que empolgue, que encante, que faça com que a gente milite na rua, fazendo campanha, e envolvendo as pessoas a partir daquilo que a gente acredita. Por isso que essas forças entenderam a importância de manifestar publicamente esse apoio para poder sinalizar para os nossos filiados que se envolviam com as nossas práticas políticas a importância desse movimento histórico. Temos de plena consciência que as prévias têm que ser levadas considerando o patrimônio político de toda a cidade. Nós não podemos correr o risco e resvalar para a discussão menor, para a discussão pequena. Temos que fazer das prévias um momento de amadurecimento do partido. E nós queremos contribuir com o debate neste sentido. Nós não estamos fazendo nenhuma manifestação contra o atual prefeito. Nós estamos fazendo uma manifestação a favor do companheiro Maurício Rantes, porque acreditamos que ele poderá nos levar à vitória no dia 7 de outubro. Obrigado, companheira. Boa tarde a todos. Meu nome é Cacá, eu sou do Mais, do Grupo de Ação Central Socialista. Queria fazer um breve pronunciamento para esclarecer algumas das dúvidas que ficaram pendentes da nossa decisão nesses últimos dias que foram veiculadas por aí. Queria deixar claro para todos que o nosso grupo, a gente publicou há mais ou menos um mês, numa nota para a imprensa, onde a gente deixava muito claro o perfil de candidato e o perfil de prefeito que a gente queria para a cidade do Recife. Em nenhum momento naquela nota a gente deixou de esconder nenhuma característica que a gente deixava mais importante. Essa nota a gente foi muito clara e em certo momento muito dura, com o que a gente queria e com a proposta que a gente queria, justamente para evitar os menores dessa discussão. Tivemos uma agenda para cumprir com todos os pré-candidatos, ouvimos todos, conversamos com todos os pré-candidatos da prévia do PT, e em nenhum momento dessas conversas não tiramos pré-apoio a nenhum dos candidatos. Está aqui a Maurício que teve, fizemos uma conversa com ele, em um momento saímos de lá com promessa de apoio. Fizemos uma discussão interna na nossa tendência e também identificamos a importância de a gente estar posicionado em grupo, num bloco, onde a nossa tendência representa esse bloco nacionalmente, que é o mais. Então a gente se identificou com a proposta que esse grupo, da mensagem daqui de Pernambuco, parte dessa mensagem, está posicionando hoje para vocês, o apoio ao Comperi Maurício Randes, por achar tudo isso que a Cílio colocou, da importância desse movimento, um movimento que reforçará a militância do PT, trazendo a sua identidade e trazendo um brilho nos olhos para que a gente possa conquistar a vitória. Uma coisa que nos preocupou bastante é que em todas as conversas nós queremos garantir a sustentabilidade do nosso projeto. Identificamos todas essas deficiências que foram colocadas aqui na atual gestão e a garantia da sustentabilidade do projeto do PT com o apoio popular e o apoio da sua militância e nós identificamos que isso vai ser conquistado agora, com essa composição, com o desempenho da mensagem, dando o apoio à Maurício Randes e da nossa militância do MAIS, incorporada a esse processo para que a gente possa ganhar as prévias e, consequentemente, sermos vitoriosos no dia 7 de outubro. Por isso que estamos aqui, Maurício. E o Paulo, para que a gente possa dar esse recurso a todos os processos, acreditando que esse projeto realmente é o vencedor e o correio para o partido dos trabalhadores. Pessoal, antes de eu abrir e dar algumas perguntas, eu não sei se é o livro do canal, nós estávamos nesse processo com uma consciência e uma responsabilidade muito grande sobre o momento histórico, porque passa o projeto democrático popular no Estado do Recife. O projeto democrático popular que foi iniciado com a vitória de João Paulo, com a gestão de João Paulo, em 2001, que criou mecanismos de democracia participativa, de envolvimento da sociedade, de controle social, de mobilização para inverter prioridades, para cuidar das pessoas, para construir um Recife mais humano, um Recife mais justo, um Recife capaz de diminuir as desigualdades e a pobreza. Um programa que tem a marca do Partido dos Trabalhadores, um programa que soube articular a Frente Popular de Pernambuco, eu diria até nas melhores tradições da Frente do Recife, iniciada lá há algumas décadas antes, com Pelópa de Ana Silveira, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, a esquerda pernambucana. Nós somos herdeiros dessas melhores tradições da esquerda pernambucana. O governo de João Paulo não foi por outra razão que encerrou-se com uma aprovação em torno de 90%. E nós vimos que a atual gestão teve alguns avanços importantes que foram continuados a partir do programa inaugurado por João Paulo, mas que o atual gestor revelou insuficiência de desempenho e revelou também alguns afastamentos de projetos originários. O que estamos fazendo, portanto, é um momento de reconstrução deste projeto, iniciado lá atrás. É um momento de repactuação do Partido dos Trabalhadores para continuar melhorando a vida do povo do Recife. É um programa, é um momento de relançamento do modo petista de governar, baseado nesses princípios. E as pessoas que se juntam na política, elas se juntam por objetivos diferentes. O que é que nos faz integrarmos o Partido dos Trabalhadores? Em primeiro lugar, o compromisso com esse programa. O programa que decore dos nossos valores. O valor da ética na coisa pública, o valor da democracia participativa, o valor da igualdade. São valores fundantes do nosso programa. E nós nos juntamos porque sentimos que, para realizar esses valores, para fazer as transformações que queremos na sociedade, nós precisamos de instrumentos de organização da sociedade. Um instrumento poderoso é o sindicato. Um outro instrumento poderoso são as associações em que as pessoas setorialmente se organizam para lutar por uma determinada causa. E o instrumento, talvez ainda mais poderoso, ou tão poderoso quanto esses outros, é o Partido. Porque o Partido, ele tem a possibilidade de fazer a síntese dos interesses organizados setoriais. Então, se nós nos organizamos numa entidade que luta pelo meio ambiente, se nós nos organizamos numa entidade que luta pelos direitos estudantis, numa entidade que luta contra o racismo, contra a desigualdade, ou qualquer argumentação setorial, ela pode ser sintetizada por um Partido. Daí a importância que nós, de esquerda, vimos na construção de um Partido. E muita gente pergunta, mas e por que precisa um Partido ter correntes internas? O Partido dos Trabalhadores já mostrou o quanto isso pode ser um elemento indutor da democracia participativa, um elemento indutor da concepção dos programas. E, portanto, nós temos, desde lá da criação dos anos 80, deste Partido, o direito democrático de organização por tendências. As pessoas têm os objetivos estratégicos do Partido, mas, às vezes, têm caminhos, que nós chamamos de táticas, ligeiramente diferentes. E, portanto, nós, no Partido, como nos trabalhadores, nos organizamos com correntes. Não que a corrente seja anteposta ao projeto maior do Partido. E é isso que está sendo mostrado agora nessa candidatura nas prévias. Gradualmente está sendo construído um consenso progressivo em torno dessa alternativa que está sendo oferecida para a candidatura do PT à Prefeitura. E não é à toa que, hoje, algumas das maiores correntes, das correntes enraizadas, estão incorporadas nesse projeto. Essas três correntes que integram a mensagem ao Partido, que é uma grande articulação, também, de um campo político dentro do PT, que tem lideranças como o João Paulo, que é um dos coordenadores nacionais da mensagem ao Partido. Lideranças como o Tasso Genro, lideranças como o José Eduardo Cardoso, que eu fiquei amigo, para a minha honra, nos oito anos em que fui deputado federal com ele, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Lideranças como o Eloy Petar, que foi contigo da frente municipal de prefeitos do Brasil. Da frente nacional de prefeitos, de prefeituras, de todas as prefeituras, não só do PT. Então, são lideranças que têm uma exceção muito grande no Partido e na militância. E que integram aqui em Pernambuco a mensagem ao Partido que tem essas correntes que agora estão alinhando-se com a minha candidatura. Nesse momento, a mensagem tem também algumas outras correntes, como, por exemplo, a democracia socialista, que é uma corrente também importante no Partido, que está com a candidatura do atual prefeito. Mas, diferentemente do que houvera sido anunciado, que a mensagem estaria, enquanto campo político, integrando a candidatura de João da Costa, e isso não está correspondendo à dinâmica dessa eleição, tanto é que correntes importantes que integram o campo político da mensagem, como essas três, que agora estão anunciando formalmente o seu apoio à minha candidatura, estão integrados nesse projeto de repartuação e de construção do projeto do PT aqui na cidade do Recife. Então, para mim, o que eu ia dizer, é uma grande honra, é um motivo a mais de entusiasmo, de crença, que nós estamos no caminho certo quando nós temos essas três correntes se integrando à nossa candidatura. Então, nós já tínhamos integrado nessa candidatura algumas correntes internas do PT. A CNB, como vocês sabem, a articulação de esquerda, a resgatão do partido, né, de Monsa Salles, Nervalde e outros companheiros, todos, com muita exceção na cidade. E agora, nós temos, sendo incorporado o coletivo PT para Todos, que aqui está representado pelo nosso companheiro Enildo, que é também parlamentar aqui na região metropolitana, na cidade de Olinda. Nós estamos nos incorporando com mais movimento de ação da identidade socialista. E o que eu disse, é que a visão das pessoas é uma afirmação, mas é mais ação do que afirmação. Então, nós estamos com mais, com a consciência socialista que tem como companheiros liderando esse movimento aqui em Pernambuco e no Recife, os companheiros Eci, os companheiros Alberto e outros companheiros que estão presentes. Todas são correntes articuladas nacionalmente, estão também presentes nas instâncias nacionais do Partido dos Trabalhadores. Então, ao lado de CNB, articulação de esquerda, resgatando o partido, nós temos agora o mais coletivo PT para todos e a consciência socialista que integra a mensagem que tem como coordenador nacional do nosso companheiro João Paulo. É, portanto, um momento a mais de afirmação desse projeto e a construção do modelo petista, do projeto petista na cidade do Recife. todos esses companheiros têm um enraizamento muito grande na base partidária, seja nos movimentos setoriais que se incorporam ao partido, seja nas jornais. Então, isso é, sem dúvida, a consciência socialista ou mais e o coletivo PT para todos é um grande reforço à nossa candidatura que nós estaremos à altura de honrar essa confiança, essa identidade programática, identidade de avaliação da conjuntura a que nós chegamos. eu quero agradecer esse esforço de articulação também feito pelo governador nacional da mensagem do nosso companheiro. Essas tendências estavam indecisas? Elas estavam com uma da costa? Veio ou estavam indecisas ainda? Boa pergunta, Claudio. O que é que aconteceu? Que foi anunciado no primeiro momento que a mensagem que é um campo político integrado pela consciência socialista, pelo coletivo PT para todos, pelo mais, pela democracia socialista, pela SD, que é uma outra corrente mais setorial aqui no Recife, que todo o campo da mensagem estaria na candidatura de João da Costa. Nós estamos mostrando que isso não procede, tanto é que estamos aqui com os seus coordenadores nacionais e com três correntes importantíssimas que integram a mensagem e estão aliadas com a nossa candidatura. Estamos abertos a outras perguntas que vocês entendem. Aplausos Aplausos Aplausos